DIVAMAC DIVAMAC Montagem comercial Crescendo junto com você Muito bem, começando mais um programa Energia Positiva aqui pela nossa TV Oeste É o primeiro programa de 2015 E eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios O nosso amigo José dos Reis Gomes Ele que é mais conhecido como Zé Reis Maratonista E ele é natural da cidade de Arcos E vai falar pra gente um pouco da sua experiência aí no esporte Mas antes de conversar com ele Eu gostaria de convidar o Pastor Ademir Com o quadro Momento de Reflexão Pastor, é com o senhor Estamos aqui com o quadro Momento de Reflexão Levando até você a Palavra de Deus E essa se encontra em João capítulo 3 Versículo 16 Que diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Eu quero chamar a sua atenção Para a profundidade desta Palavra A Palavra diz que Deus nos amou O mundo Deus amou esse mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Então Deus nos deu o seu Filho Jesus Não para que ele fosse o homem mais famoso De toda a história da humanidade Não para que nós ficássemos aí fazendo teatro Todo ano matamos Jesus Ressuscitamos Jesus Não para que ele fosse um mito Mas para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna Porque a santa e perfeita vontade de Deus É que todo homem se arrependa e seja salvo Então foi para isso que Deus enviou o seu Filho Para que todo homem se arrependa e seja salvo Porque esta é a vontade É o desejo de Deus Então meu amigo Eu te convido nesse dia Eu não sei o que se passa na sua vida Os problemas que você tem enfrentado Mas é só você crer É só você acreditar no Deus vivo Em seu Filho Jesus Cristo A qual foi nos dado Para a nossa salvação Para que tenhamos uma vida de abundância aqui E no mundo vindouro A vida eterna Então pensa nisso Aceite Jesus Cristo como seu Salvador Creia nele E confesse ele como seu Senhor Porque assim então Você cumprirá a vontade de Deus na sua vida E na vida de outros tantos Que estão por aí E que Deus quer salvar também Em cada semente lançada Haverá uma colheita E eu quero orar por você neste momento Pai querido Pai Santo Deus forte e amado Em o nome do Senhor Jesus Cristo Eu te agradeço Pai Por esta palavra Neste momento Que com certeza Será impactar a vida de muitas pessoas Porque o Senhor nos deu O Seu Filho amado Porque o Senhor nos ama E para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Tá aí Muito obrigado Pastor Ademir Por essas belíssimas palavras Mais uma semana Eu acredito que 2015 Também será abençoada Assim como foi em 2014 Este é o nosso quadro Momento de reflexão Obrigado mesmo Pastor Confiança Motos Compra, venda, troca e financia sua moto Com os melhores preços e condições de pagamento Confiança Motos Restaurante Traíra Sem Espinho Há 30 anos servindo a melhor comida caseira da região Com cardápios variados e um bom tempero Atendendo mensalistas Restaurante Traíra Sem Espinho Farmácia do Vicente Medicamentos, perfumaria, suplementos E os melhores profissionais farmacêuticos da região Farmácia do Vicente Agora com amplo espaço para melhor atender Resende Pizza e Companhia Mais de 60 sabores de pizzas Além de um delicioso espaguete na chapa Tudo isso com uma entrega super rápida Resende Pizza e Companhia As melhores pizzas da cidade estão aqui Electra Materiais hidráulicos, elétricos e aquecedores solares Convencional e a vácuo Tudo com o menor preço, qualidade e rapidez na entrega Electra Rua Geraldo Moura, número 70, bairro Oliveiras Telefones 3351-4864 e 9934-6296 Supermercado Ideal Ideal no preço, qualidade e bom atendimento Aceitamos todos os cartões de crédito e tíquetes alimentação No Supermercado Ideal você encontra padaria, açougue e hortifruti O Supermercado Ideal atende a várias empresas através de cestas básicas ou convênios Supermercado Ideal Equipse EPI Onde você encontra uma variedade de equipamentos para sua segurança Botinas, capacetes, óculos, coletes, luvas e cones Equipse, o seu centro do EPI MG Rolamentos Linha completa em rolamentos, redentores, mancais, buchas, correias e acoplamentos Tudo que sua indústria precisa em um só lugar MG Rolamentos Resende Pizza e Companhia em Lagoa da Prata 60 sabores de pizza à sua escolha Além do tradicional espaguete na chapa Ambiente agradável para você e sua família Matos Calçados Uma loja completa para atender você e sua família Tênis esportivos, sapatos, sandálias, botas, chinelos e acessórios Atendimento diferenciado em ótima localização Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão Matos Calçados Caminhando sempre com você Eletromáquinas Venda de máquinas de costura novas e usadas em geral Além de peças para máquinas eletrodomésticos, acessórios e oficina especializada Eletromáquinas Venham saborear uma deliciosa comida caseira no restaurante Traíra Sem Espinho 2 Situado no antigo posto Xodó Ambiente agradável e uma ótima comodidade para você e sua família Filial Traíra Sem Espinho Construir ou reformar é com a loja do Panofo Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua construção As melhores marcas e os melhores produtos Com uma completa linha de chuveiros modernos Pastilhas de acabamento Cubas de apoio Torneiras monocomando Churrasqueiras E muito mais Além de entrega rápida e eficiente Garantindo maior agilidade na construção da sua obra Deixe o seu lar com mais conforto e requinte Boa vista materiais para construção A loja do Panofo Há 17 anos trabalhando com qualidade e bom atendimento Estou recebendo aqui, como eu disse, o nosso amigo José Reis Ele que é natural da cidade de Arcos E que é conhecido como Zé Reis Maratonista Zé Reis, tudo bem com você? Tudo bem, Ana Zé Reis, me conta aí, como foi o início da sua participação no atletismo? Bom, o início foi muito complicado Porque a gente não tinha prática no esporte E eu comecei a correr assim do nada, né? Fazendo caminhada, que é a coisa toda Depois comecei a correr assim de manhã, de tarde, de à noite Que é loucura, né? O pessoal me chamava até de louco Tinha preconceito, né? É, preconceito Naquele tempo, atrás, tem 20 anos, né? Então, até que eu consegui, assim, captar o que era o esporte E também eu fui tomando gosto da coisa Eu já queria só correr, 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 correr Aí fui até ontem, comecei a fazer as provas de rua Correi, né? Já comecei a participar de corrida de rua, só Aí depois, com o tempo, eu fui mais longe E já passei a querer participar de provas fora da cidade Que eu, né? Também, capitais, né? Correndo aqui e ali, várias capitais Depois eu já pensei em fazer uma prova oficial Aí o que acontece? Pra mim, fazer uma prova oficial Eu preocupei em saber qual que são os requisitos Pra mim tá fazendo Aí fui através de revista Lendo, que é a coisa toda Aonde que eu passei a treinar adequadamente, certinho Até a alimentação também tem que ser, né? Balanceada, né? Balanceada, que é a coisa toda O que acontece? Aí, em 2008 Eu tive o privilégio de ser patrocinado pela prefeitura, né? Aí foi aonde que eu fui pra São Paulo Eu fiz a primeira prova, né? Pra oficiar o ranking 2008 Consegui entrar no ranking 3 horas e 24, 55 segundos Então, pra mim, foi uma vitória imensa Que eu jamais pensava assim Gente, eu rankear na Federação Brasileira, né? Pra mim, foi uma vitória, né? E até hoje, assim, eu já tá Eu tô sempre assim, já correndo atrás Cada vez, pensando mais longe Até então, pensa até um dia Fazer um aplauso superior Foi aí, então, em 2008 Que você passou a ser maratonista É, tem 6 anos Já reconhecido, né? Exatamente Até então, você só corria na corrida de rua É, bem básico mesmo Depois que você passou a ser reconhecido na Federação É, desde 2008 pra cá Já tá com 6 anos Já tô reconhecido como, né? Um maratonista Aí, agora, a gente tá sempre querendo correr mais longe A gente dedicar mais ainda no esporte Eu sei que a vida da gente não é só esporte, né? É só correr Mas a gente tem o dia a dia da gente Mas dá pra gente treinar melhor A gente sabe como treinar É, saber É, é, os dias certinho Então, dá pra gente Correr bem E, com essa situação que você tá me falando aí Que tem que treinar bastante Pra participar dos eventos É, você teve que abrir mão de alguma coisa na sua vida Que seria importante Tipo trabalho, por exemplo Com certeza O trabalho Eu trabalhava em empresa, né? De horário, que é a coisa toda, né? Trabalhei no grupo do Votarantim vários anos Então, o que acontece? Então, eu tive que abrir mão Tive que largar Trabalhar mais durante o dia, né? Pra poder conciliar Trabalhava, assim, emprego Durante o dia Que é a coisa toda E depois eu pensei Não, peraí Eu tenho que trabalhar com conta própria Aí eu vim trabalhar autônomo Eu, na minha área de jardinagem Né? Então, eu tenho um dom pra jardinagem Então, foi um ano que eu descobri Eu trabalhando jardineiro Ia te dar um tempo pra você tá Dedicando mais no esporte, né? Aí eu tenho mais tempo pra dedicar no esporte E é assim que tudo começou, né? Assim, por vários anos Então, hoje você é um atleta Hackeado pela Federação Brasileira, né? De atletismo E como foi pra chegar, assim, até esse patamar? Quais são os quesitos? Exatamente Pra mim, chegar um ser Que eu tô me falar agora, eu tô dizendo Sou um maratona, maratonista É... É muito treinamento A Federação Brasileira exige do atleta De acordo com as faixas etárias, né? Que ele venha treinar e fazer no tempo limite No meu caso, são 3 horas e 55 minutos Então, dá o treino E eu já tô... Meu corpo já tá habituado na maratona, no caso Então, dá pra mim treinar e chegar tranquilo Então, hoje você tá dentro das regras Hoje eu tô dentro da Federação Dentro do patamar da minha faixa etária Na maratona Mas se chegar um dia que você não conseguir mais alcançar esse tempo Você poderá ser excluído também do da Federação? Exatamente Porque a maratona, todo ano, tem a prova no Brasil São quatro capitais brasileiros São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre Uma das quatro, eu tenho que fazer todo ano Pelo menos uma Pra mim tá ingressando o ranking E fazer no tempo limite que a Federação exige Do contrário, naquele ano eu tô fora Ah, entendi Muito bem Exatamente desse jeito Mas você, como muito dedicado, né? Gosta muito do esporte Você tá sempre fazendo treinamentos Tá sempre se enquadrando aí Nas exigências aí da Federação Brasileira de Atletismo Pessoal, a gente vai pra um rápido apoio cultural E daqui a pouquinho, no segundo bloco A gente volta e vamos falar Também aí da experiência que o José Reis teve Na Corrida de São Silvestre mais uma vez Ele que já participa há alguns anos da corrida E vai contar pra gente como foi Nessa última participação dele aí em São Paulo Na Corrida de São Silvestre Não sai daí Conheça uma das melhores comidas caseiras de Arcos MM Marmitex Trabalhando com simplicidade e qualidade Servindo Marmitex e mensalistas Direção de Miria e Moacir Madeireira MM Madeiras e telhas para coberturas de casas e varandas Madeiras de angelim e eucalipto Tábuas de pino e roxinho Além de telhas em geral Nunes Premoldados Fabricação e montagem de muros pré-fabricados Laje Estreliça e convencional em lajota Cerâmica ou isopor EPS Não trabalhamos com EPS reciclado Somente material de resistência T2 da Thermominas Nunes Premoldados Premoldados em geral Abasteça no Posto Avenida e concorra a prêmios na roleta da sorte Requinte e sofisticação integrado à natureza Hotel Fazenda Alamo O mais arrojado e bem estruturado hotel fazenda da região Com aconchegantes apartamentos, casas e chalés com ou sem banheiras Hotel Fazenda Alamo possui ampla área verde e de lazer Com piscinas, piscina aquecida, salão de jogos, passeio de pedalinho, sauna e uma lanchonete completa Além de um delicioso café da manhã Hotel Fazenda Alamo Um convite à natureza pertinho de você Autoestufa Danica Há 20 anos proporcionando aos clientes serviços com agilidade, qualidade e rapidez Aqui o seu veículo passa por um sistema de vistoria por imagem Vai para a funilaria com soldas ponto e mig altamente confiáveis Segue para a preparação das peças e tinta E então recebe a nova pintura Finalizando com a montagem e o polimento Autoestufa Danica Totalmente credenciada e trabalhando com todas as seguradoras Arcos Diesel, posto autorizado Turbo Carret Oficina especializada em injeção eletrônica, bicos e bombas injetoras em geral Arcos Diesel conta com serviços em tacógrafos e RPM VDO Adaptação, instalação e consertos de dovinas e direção hidráulica para veículos leves e pesados Nacionais e importados Arcos Diesel, BR 354, número 777 Telefone 3351 2086 Comércio Positivo Nogás, gás e água mineral LBC Contabilidade Limitada A nossa integração para a continuidade do seu negócio É isso aí, muito bem, recebendo aqui no programa Energia Positiva o nosso amigo José Reis Ele que é maratonista e que está há muitos anos conquistando seu espaço no atletismo Você participou recentemente, José Reis, de uma das mais renomadas corridas de São Paulo Que é São Silvestre Conta para nós a experiência mais uma vez aí, como foi? Exatamente, inclusive está aqui, né? Está ali a medalha, né? A linda a medalha da São Silvestre É, esse ano a gente, com o apoio da Prefeitura e a Sencelt, né? E o Dr. Ué também está dando apoio da gente Eu tive o predileto de estar lá, né? Junto com o pessoal com mais de 30 mil inscritos, né? Participando do evento Apesar que mudou um pouco o pergústrio, né? Fez uma mudança, né? E hoje o horário também é na parte da manhã Era tarde, agora é de manhã Mas então tudo certo, né? A gente fez lá, eu fiz lá uma hora e oito minutos Porque no início a São Silvestre é complicado No início é sempre difícil Porque tem aqueles que vai lá E no máximo são duas horas, né? É, no máximo, para a gente estar lá é duas horas Isso para vocês entenderem que o José Reis foi muito bem na colocação dele lá Gastou aí uma hora Uma hora e oito minutos E oito minutos, né? Então foi muito bem Pois é, então o que acontece? Aí eu tive o prazer de estar ganhando essa linda medalha, né? Muito bem, sim Representando a arte Eu levei a bandeira de arte lá representando E todo ano, graças a Deus, eu estou indo lá E outras cidades brasileiras também, né? São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre Então a gente está sempre levando o nome de arte Para mim é um prazer imenso, né? Eu exame tudo que eu estou correndo Eu quero correr cada vez mais Se Deus quiser levar o nome de arte Até mesmo para o exterior E uma coisa que me chamou a atenção aqui Foi que o José Reis, ele não ganha Ele não tem salário para participar disso daí Você não ganha nada Você não tem fins lucrativos nenhum, né? Não Faz pelo gosto mesmo É, não tem fins lucrativos nenhum Adão seu patrocínio que você tem para participar dos eventos, né? Que é como você já ressaltou Que a prefeitura te ajuda, né? Exatamente Na alimentação, no transporte É E também na hospedagem, né? Hospedagem, transporte, alimentação Isso, que já é um bom começo, né gente? A prefeitura está dando esse apoio para ele aí Para ele poder estar participando de todos os eventos Que inclusive, hoje deve ter em média de 3 eventos por ano, mais ou menos? Bom, em prova oficial tem mais, né? Mas a gente não tem como a gente ir em todos, né? Conseguir participar de todos Mas pelo menos 3, 4 eventos a gente faz força de estar participando e levando o nome de artes E a prefeitura sempre apoiando A prefeitura sempre dando apoio, suporte A prefeitura tem celte, né? E agora também o doutor Ué também dando aquela força maior também, né? Para a gente chegar junto, fazer a diferença José Reis, eu gostaria de parabenizar você muito por essa competência que você tem Por esse jeito, assim, de fazer, né? De querer fazer e realmente correr atrás e resolver aquilo que você tem vontade de fazer Então, parabéns mesmo pelo seu talento Que Deus te abençoe, assim, poderosamente Viu cada dia mais E que você venha conquistar aí mais medalhas, né? Participando desses eventos E que é de grande valia aqui para a nossa cidade Tendo você nos representando lá fora E que você venha alcançar aí O seu sonho, o seu desejo de estar aí Correndo também fora do Brasil, né? Não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil também Exatamente, certo? Pessoal, eu vou só dar uma dica E já volto, tá bom? É isso aí, pessoal Vocês não podem perder essa grande oportunidade A Mobilar agora é parceira do Grupo Nossa Casa Está com uma fantástica promoção Natal dos Sonhos Um caminhão de prêmios só para você Basta você ir até a loja Comprar acima de 50 reais E adquirir o seu cupom Você poderá concorrer a esse caminhão de prêmio, hein? Só para você Tá bom? Mobilar Arcos Você nunca viu nada igual Ok Pessoal, a gente vai ficando por aqui Até a semana que vem Se Deus quiser É, eu gostaria de mandar aqui um abraço Para a nossa amiga Cida Noivas Ela que me vestiu aí na noite Do prêmio Destaque Nova 2014 No qual eu fui agraciado mais uma vez Muito obrigado, Cida Obrigado e parabéns aí Pelo trabalho que você faz aí Com tanto tempo, né? De dedicação também aí Na sua loja Cida Noivas Pessoal, a próxima semana que vem Estaremos de volta aqui Com mais um programa Energia Positiva Fiquem todos com Deus E até lá